12 sinais de que você possui uma mentalidade rica Nós frequentemente escutamos falar sobre os hábitos e as rotinas das pessoas ricas que se diferenciam de todas as outras Mas, e se a verdadeira diferença não estiver apenas no que elas fazem, mas como elas pensam? A mentalidade de uma pessoa rica não é apenas sobre como fazer mais dinheiro É uma maneira muito única de ver o mundo e tomar decisões, encarando desafios e oportunidades Ter uma mentalidade rica é a base para ter sucesso financeiro e construir riqueza duradoura Se você está se questionando se você tem a mentalidade de uma pessoa destinada a enriquecer Aqui vão 12 características de que você poderá se tornar uma pessoa rica Número 1 Você foca em resultados de longo prazo Uma das diferenças mais importantes entre as pessoas que conseguem riqueza e aquelas que não conseguem é o foco no futuro Gente rica pensa no futuro distante ao invés de pensarem apenas em gratificação instantânea Elas criam objetivos pessoais e financeiros que levam anos para serem atingidos e estão dispostas a sacrificar prazeres momentâneos por sucesso no futuro como, por exemplo, investir na bolsa de valores e deixar os investimentos crescendo por anos sem tocar neles ou começar um negócio sabendo que vai levar anos para ter lucro Se você se pega planejando ou imaginando onde você quer estar daqui 5, 10 ou 20 anos a partir de agora, você já está pensando como uma pessoa rica Riqueza não se constrói da noite para o dia Ela é cultivada através de paciência, planejamento e uma mentalidade com foco no futuro Número 2 Você valoriza aprendizagem e crescimento Gente rica nunca para de aprender Elas entendem que a educação não para depois de sair da escola Seja lendo livros, indo para seminários ou escutando podcasts Pessoas com mentalidade rica estão sempre com fome de novos conhecimentos Isso porque elas sabem que informação é uma das ferramentas mais poderosas quando estamos falando em construir riqueza Seja sobre finanças, desenvolvimento pessoal ou intelectual, investimentos Você está cultivando a mentalidade do rico Crescimento é a chave para atingir sucesso E os ricos nunca param de aprender e evoluir Número 3 Você vê oportunidades ao invés de obstáculos Outra característica muito importante da pessoa com mentalidade rica É como elas veem desafios Enquanto muitas pessoas veem problemas como obstáculos Pessoas ricas veem os problemas como oportunidades para crescer e melhorar Quando encontram dificuldades, ao invés de desistirem Elas se perguntam Como é que eu posso aprender com essa situação? Ou como é que eu posso transformar essa situação desfavorável em uma vantagem para mim? Esta visão otimista e proativa para resolver problemas é essencial para construir riqueza Se você é uma pessoa que tende a procurar soluções ao invés de reclamar dos problemas Você está no caminho certo para pensar como uma pessoa rica Número 4 Você tem disciplina com dinheiro Indivíduos com mentalidade rica não deixam suas finanças nas mãos da sorte Eles são disciplinados com seu dinheiro, orçamentos, guardam dinheiro, investem e têm objetivos muito claros Isso não significa que eles nunca gastam um dinheirinho para se agradarem Mas significa que eles têm um plano para o seu dinheiro e seguem esse plano Eles priorizam guardar e investir Ao invés de gastar com coisas que não estão alinhadas com seus objetivos Se você tem o hábito de fazer orçamento para tudo e respeitar seus orçamentos Monitorar todos os seus gastos e tomar decisões financeiras bem informadas Você está adotando um dos hábitos financeiros mais importantes das pessoas ricas Riqueza é construída através de esforço e disciplina Número 5 Você se cerca das pessoas corretas Dizem que você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa o seu tempo Gente rica entende a importância de ter ao seu redor pessoas semelhantes e motivadas Elas escolhem passar o seu tempo com pessoas que as inspiram, desafiam e as impulsionam para crescer Por estarem ao lado de pessoas que também estão focadas em atingir sucesso Elas estão constantemente motivadas para seguir no caminho certo Se você se acha uma pessoa seletiva sobre com quem você passa o seu tempo E você procura pessoas que te levantam e te desafiam Isso é um sinal muito importante de uma mentalidade rica A rede de contatos correta pode acelerar o seu caminho para o sucesso Número 6 Você se sente confortável correndo riscos calculados Gente rica entende que ficar do lado mais seguro das decisões nem sempre leva ao crescimento Elas são confortáveis com os riscos, mas não são irresponsáveis Elas correm riscos calculados, pesando muito bem quais são as possíveis perdas Seja investindo em um novo negócio, comprando ações ou investindo no mercado imobiliário Elas sabem que construir riqueza muitas vezes requer sair da sua zona de conforto Se você é uma pessoa que não tem medo de se arriscar após pesquisar e estudar oportunidades Você está pensando como uma pessoa rica Riscos calculados normalmente separam as pessoas ricas daquelas que permanecem estagnadas financeiramente Número 7 Você valoriza tempo mais do que dinheiro Uma das mudanças mais importantes de mentalidade das pessoas ricas é entender que Tempo é o seu recurso mais valioso depois da sua saúde Enquanto muitas pessoas colocam o foco em ganhar dinheiro através de trabalhos que consomem muito tempo O rico busca formas de ganhar de forma passiva Permitindo que o dinheiro trabalhe para elas Elas valorizam muito o tempo que têm E muitas vezes estão dispostas a pagar mais por algo só para economizarem em tempo Seja contratando alguém para cuidar de pequenas atividades ou investindo em automação Que libera sua agenda e deixa o tempo livre Se você prioriza tempo mais do que dinheiro e está constantemente buscando formas de maximizar sua eficiência Você já está pensando como uma pessoa rica Tempo é um recurso finito E as pessoas com mentalidade rica entendem que Usar o tempo de forma sábia é um dos maiores segredos para sucesso financeiro Se você estiver gostando deste vídeo Por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre crescimento pessoal E compartilhe com as pessoas que você gosta e quer ver crescendo também Número 8 Você não tem medo do fracasso Fracasso é a parte da jornada para o sucesso Indivíduos ricos entendem isso E não permitem que o medo de fracassar os impeça de tomar decisões e ações Muitas pessoas ricas já tiveram muitas decepções e fracassos no seu caminho para a riqueza A diferença é que elas veem fracasso como uma experiência de aprendizagem ao invés de um motivo para desistir Se você vê fracasso apenas como um degrau para o sucesso Você está exibindo uma característica das pessoas com mentalidade rica Riqueza raramente é construída sem desafios no caminho E aprender com os erros é parte do processo Número 9 Você foca em construir ativos Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso Que gera valor para você Um passivo é o oposto Algo que tira valor de você e subtrai Dito isso Uma das características mais distintas entre as pessoas com mentalidade rica E as pessoas com uma mentalidade comum É o foco em construir ativos Ao invés de adquirirem passivos Pessoas ricas entendem a importância de investir em ativos Coisas que ganham valor ao longo do tempo Como ações, imóveis e negócios Elas sabem que a verdadeira riqueza está em acumular ativos Que geram renda ao invés de gastarem dinheiro Em coisas que depreciam e perdem valor Se você foca em comprar ativos e crescer o seu patrimônio líquido Ao invés de gastar o seu dinheiro em luxos temporários Você está pensando como uma pessoa rica Quanto mais ativos você construir Mais seguro o seu futuro financeiro será Número 10 Você prioriza saúde e bem-estar Pessoas ricas entendem que riqueza não é somente sobre dinheiro É sobre viver uma vida gratificante Isso inclui cuidar da saúde física e mental Elas entendem que saúde é a base para construírem tudo Afinal, qual seria o motivo de ser rico Se não há saúde para aproveitar tudo? Se você faz um esforço para priorizar a sua saúde Exercitar-se regularmente Comer comidas frescas e saudáveis Eliminar açúcar e comidas industrializadas ultraprocessadas E gerenciar o estresse Você está incorporando um dos princípios mais importantes da riqueza Sem saúde, a riqueza perde o seu valor Número 11 Você não deixa o dinheiro definir quem você é Pessoas com mentalidade rica não deixam o dinheiro ser a sua única identidade Dinheiro é uma ferramenta Ao invés de uma medida do seu valor como pessoa Elas têm confiança no seu valor Independente de terem ou não milhões no banco E isso as ajuda a tomar melhores decisões financeiras Já que não são motivadas por tentarem impressionar outras pessoas Ou provar o seu valor através de posses materiais Se você vê dinheiro como uma maneira para você viver a vida que você quer Ao invés de algo que define o seu sucesso ou felicidade Parabéns, você já está na frente no jogo da construção da riqueza Número 12 Você é persistente e não desiste facilmente Indivíduos ricos compartilham o mesmo elemento da perseverança Eles entendem que riqueza raramente se consegue da noite para o dia Construir riqueza leva tempo, paciência e muita vontade para continuar seguindo em frente Mesmo quando as coisas ficam difíceis Elas não esperam vitórias rápidas E estão dispostas a continuarem trabalhando por seu sucesso Se você é uma pessoa que não desiste facilmente E se mantém focada nos seus objetivos Mesmo quando tudo fica muito difícil Você possui uma das características mais importantes da mentalidade rica Persistência é a chave para o sucesso financeiro A mentalidade de uma pessoa rica é muito mais do que dinheiro É sobre como você encara desafios Como você vê tempo, dinheiro E como você investe em você mesmo e nos outros Se você reconhece estas características em si Você já está no caminho certo para o sucesso financeiro Riqueza é muito mais do que dinheiro É uma mentalidade E adotar estes princípios Podem te levar para uma vida de abundância Deixe nos comentários qual princípio você achou mais importante E qual você mais precisa adquirir Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau